Música Claro que não, essa é mais uma medida para iludir ou engabelar a sociedade na perspectiva de encrasular crianças, colocando mais crianças na cadeia e ao mesmo tempo alimentando o próprio crime. Esses mesmos que defendem são aqueles que são contra a utilização dos recursos dos roretes para a educação.